Fala galera, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje nós vamos liberar o Coronel Huffs E vamos jogar com ele, sim, o novo Brawler cromático do Brawl Stars Se liga só, aqui, no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, já estamos aqui e vamos falar de Brawl Stars Porque hoje tem Brawler novo, rapaziada, isso mesmo, Coronel Huffs Então tá na tela pra vocês já, agora, o Coronel Huffs, mano, olha que top Vou chamar de cachorrão, tamo aqui com um cachorrão, mano, que tá muito legal, tá insano Dá uma olhada na roupa do Coronel Huffs, o famoso cachorrão Rabinho balançando, de boas, roupinha de Coronel, meu mano É, respeita, irmão, respeita, tá bonito, hein? Bom, é um Brawler cromático, o Huffs dispara um feixe de laser duplo Que ricocheteia nas paredes, então bate nas paredes e ricocheteia O Super é um suporte aéreo que causa dano aos inimigos e deixa um acelerador para os aliados Bom, ele puxa o Super, vem uma bombona aérea e dá dano naquele local E ele deixa ali um... ele fala acelerador Mas é um... parece um osso, é esse mesmo símbolo que tem aqui no boné... no boné, não, no cap dele, não sei como chama aí Na boina dele E você passa por cima, o seu dano dá mais dano, dá mais cura também É uma doideira, mano, vamos ver direitinho, calma Vamos lá, ataque, defesa, utilidade Pedido de reforço é o suporte É o Super, né? Vamos ver aqui, ó Laser duplo, feixe duplo do Huffs Ricocheteia nas paredes várias vezes e também acerta inimigos atrás de abrigos Olha que interessante, hein? Dano de 2 de 700 Alcance longo Velocidade de recarga rápido, hein? Ó, bacana Velocidade de movimento dele é normal e ele tem 4 e 200 de saúde, de vida O Super dele, Huffs ordena um lançamento aéreo que causa dano aos inimigos e deixa um acelerador para Brawler aliados O acelerador aumenta os pontos de vida e o dano causado, mas não pode ser acumulado Seu efeito é anulado quando o Brawler é derrotado, entendeu? É isso, o alcance do Super é longo, então dá pra puxar bem longo mesmo, tranquilão De buenas, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então no acessório Huffs arrementa 3 sacos de areia para se proteger Cada saco tem 2 mil de vida Olha, ele joga sacos de areia e dá 2 mil Ah não, cada saco tem 2 mil de vida Então ele faz mesmo uma barreira Será que é uma barreira? Vamos dar uma olhada depois, testando na prática Vamos ver então o Poder Estrela O Super de Huffs inclui uma bomba que infige mil pontos de dano aos inimigos Além de também destruir paredes Então além do que vai acontecer no Super normalmente Com o Poder Estrela você infringe mais mil de ponto de dano aos inimigos E também destrói paredes, quebra paredes também Então é interessante também, hein? Esse o Coronel Huff, suporte e é cromático Bom, mas eu vou mostrar para vocês agora uma coisa muito interessante Dá uma olhada nessa tela de carregamento Olha isso aqui que top Dá uma olhada Incrível, animal a nova tela de entrada do Brawl Stars, mano Tá demais realmente Bom, agora vamos jogar com o nosso Brawler novo O famoso cachorrão Bora lá Vamos lá, porque olha essa tela de carregamento Tá linda demais Bora testar aqui então O famoso cachorrão Olha lá, hein? Vamos dar o tiro aqui, ó Nossa, é bem longo Ó Ah, deixa eu ver o ricochete Ah, ele divide as balas também Não é simplesmente Ricochetei os dois e GG Ele também divide as balas Por isso que elas saem duas Então, interessante Ó, vamos soltar aqui o saco de areia Ah, olha lá É tipo uns obstáculos, ó Eu passo por cima deles Será que os caras passam? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acaba chamando atenção também Opa, opa Ah, vamos ver agora Interessante Uh, super, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bateu Quebrou tudo, hein? Quebrou tudo lá Ah, olha lá o negócio que eu te falei Vamos ver, vamos ver Beleza, estamos aqui de boas Eu já estou com um Ó Vamos soltar lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Nossa Soltou ali Boa Nossa Olha o dano que toma, hein? Olha o dano que toma, hein? Soltei ali os sacos de areia E a gente vai aqui Tentando entender como é que funciona essa doideira Ó, os sacos de areia vão protegendo Ó, 40 de vida ali, ó É muito saco de areia, né? Vamos botar mais aqui Vamos botar mais A gente vai aqui, ó Nossa Caraca, moleque Ainda aumenta aí nosso dano Aumenta nossa saúde também É top, é top Só que não acumula Tipo, o que é não acumular? É se eu pegar de novo esse próximo Ele não vai aumentar o dano Aumentar mais ainda Dobrar, sabe? Não é acumulativo Ele é um por vez Pegou um, zero o outro E ficou o atual O legal é isso aí, ó As... As... Os sacos de areia ficam lá Os sacos de areia ficam lá De boas Vamos pegar agora Ó Opa, opa Boa A gente vai controlando aqui Agora a gente solta ali o... Ó, da hora demais Nossa, você viu? Meu Deus do céu Vocês viram o dano? Chegou do ar ali E matou ali de boas Caracalhes, mano Bora mais um Vamos jogar mais um moda Agora pra gente ver como que é Vamos lá Vamos lá então agora no combate Pra ver aí solo Como ele se sai, né? Vamos ver como vai funcionar Ele no solo O cachorrão Famoso cachorrão Já vou aqui, ó Já vou, ó 1400 de dano Em cada batida Ali no nível Quando ele tá no nível máximo, né? E Sem power cups Power ups Power ups Power cups Que power cups? Eu tô falando power cups Opa Já dei um dano ali Ó, escapou ali E foi pro outro lado Ele foi pro outro lado A gente pega aqui, ó 1680 já tá dano de dano Já bateu mais um pouquinho Vamos dar mais um dano aqui Pra pegar mais uma E vamos aqui, ó Pegar mais uma ali, hein? Vamos lá Mais uma Beleza Vamos aqui Opa Opa Aí sim Vamos lá Vamos lá Beleza, beleza Peguei aqui E top Estamos mais três Barreira ali Barreirinha Barreirinha Nossa Beleza 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 Que coisa Eu corro pra lá E agora a gente finaliza aqui, ó Boa 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 E aí Acabou aqui GG Deu bom aqui No combateira Funcionou, hein, rapaziada Funcionou, hein Muito bom Primeiro lugar E deu bom Bora mais uma Vamos lá, então, agora No caça estrela Pra tentar Ver como funciona ele aqui O cachorrão Famoso o cachorrão Bora lá, então, hein Vamos ver como vai ser aqui No caça estrela Se a galera vai pegar pesado Ó lá, hein Vamos ficar esperto aqui Colocar aqui meus sacos de areia Eita, danado Já pegou eu ali, o coach Mandou bem, o coach Mandou bem Bom, o saco de areia Acaba distraindo, né Ele serve pra distrair ali Opa, opa Quase, quase Boa Deixa eu ver Ó, o cara tá ali, ó Tá ali, ó Aí, ó Eita, pegou Errou o bagulho Errou Errou Eita Caraca Tô me expondo demais Vou ter que ficar controlado, né Eu sou suporte Então vou ficar de boas ali Vamos lá Vamos Ajuda Eita Tá, mano, mano Boa Beleza Matou ali Matou, boa Aí, ó Solta o dano de longe E a gente solta ali O nosso superzão Pra dar aquela ajuda também Opa Ah, então Tá, já sei o que eu vou fazer Então na hora de fugir Você acaba soltando O seu As suas Como chama? Boa Ai Pegou Pegou quase, hein Você solta os seus sacos de areia E aí o dano dos caras Acaba sendo um saco E não em você, ó Entendeu? Você escapa do dano Isso é muito bom Boa Ó, funcionou E aí a gente vai vendo aqui Que o dano vai acontecendo, hein Ó Ó Já foi Já foi Já foi Ai, meu Deus Pegou, você viu? Pegou, mano Tá maluco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Será que a gente perde? Xiii Vai dar ruim, mano Essa aqui acho que não vai dar não, hein Vamos ver Será? Vamos lá Vamos lá Soltei lá atrás Soltei lá atrás Isso aí pode dar bom, hein Isso aí pode dar bom, hein Isso aí pode dar bom Nossa 28 29 Nossa, mano Doideira Doideira Perdemos pros bots Mas foi por 2 Meu amigo Que doideira Mas foi legal Foi legal Galera Esse é o famoso Cachorrão, mano Esse é o famoso cachorrão O nosso queridíssimo Rufus Ó Da hora demais, hein Deixa eu mostrar aqui pra vocês A tela do Coronel Rufus Da hora demais Gostei aí do nosso Brawler Topster E com certeza vai ser muito legal jogar com ele, galera Então não se esqueçam Vai sair na próxima atualização A atualização tá chegando aí Fica ligado que pode ter vídeo a qualquer momento E se você não se inscreveu aqui no canal ainda É só clicar no botãozão aí Se inscreve agora E não vacila, beleza? Então é isso, mano Não esquece de deixar seu like Tamo junto Voltamos a qualquer momento Isso mesmo Pode ter novidade Então não vacila Se liga Então é isso, manos Obrigado Falou E Fui Sans Ref Agora Fui 繇 Fui Fui E Fui 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 Vamos lá.